Os meninos viram Jesus passar, logo o seguirão para proclamar. Ora ao que veio em nome do Senhor, foi engrandecido o Reventor. Vamos exaltar a Jesus então, com os nossos lábios e o coração. Oh meninos, vamos ao Senhor servir, e a lei perfeita de Deus cumprir. Eis que entre nós Jesus Cristo está, Ele nos nos vê e nos abençoará. As virtudes santas que nos conceder, para que possamos o mal vencer. Em silêncio ouvramos o que dirá, Cristo nosso Mestre que ensinará. A doutrina santa que conduz aos céus, oh meninos vamos amar a Deus.